Bom dia, Dona Merson! Bom dia, compadre! Tudo bem? Bom! O que está fazendo essa pauleira queimada aí? Ah, eu vou tirar esses pau aqui e achar um sepo bom para fazer um cercado porque eu ganhei uma cabrita! Aonde? Ganhei num sorteio esses dias! Mas olha que coincidência! Eu também numa rifa ganhei um cabrita! Uma pence de bonito! É! Mas a minha é muito mais bonita! Uma pence branquinha! Eu aposto que o meu cabrita minhoca a tua cabrita! Mas então apostemos! 500 conto! Mas olha, não tem o que você não faça que o meu não faça a miola! A minha cabrita, eu estou aqui por exemplo, eu chamo e ela vem! Ah, o meu também nem precisa chamar! Eu toco um sininho que tem assim e ele já vem correndo, de onde estiver! Mas a minha cabrita assim, se eu quiser levá-la na soga, onde for ela vai e obedece! O meu nem precisa acordar, eu caminho e ele caminha junto do lado assim! Ah, não! Mas a minha cabrita eu coloco a música no rádio e ela dança! Mas e o meu que é berra! Parece que está cantando quando escuta! Mas a minha cabrita ela é tão manchinha que se eu quiser me deito no seu irmão direto na cabrita! Acho que infelizmente eu vou perder os 500 para a senhora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí